Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 22 de abril de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo. E o drama em Belgorod continua, hein? Vocês lembram que ontem a gente falou que houve uma bomba lançada pelos próprios russos, que caiu, explodiu e causou um dano enorme lá em Belgorod. Felizmente, ninguém foi morto ou ferido. Só que parece que teve uma segunda bomba que caiu do mesmo jeito, só que caiu e não explodiu, muito próximo da primeira ali, né? E isso levanta um monte de questões. Primeiro, a problemática toda lá. Estão evacuando, acho que mais de 8 mil pessoas de Belgorod, porque eles vão ter que tentar desarmar a bomba, mas isso é uma operação arriscada, então estão tendo que tirar as pessoas todas da região ali. Enfim, uma complicação danada. Mas, além disso, como é que pode duas bombas falharem a exata mesma falha, né? Uma bomba ter um defeito, a gente entende, né? Coisas mecânicas falham. Mas duas bombas terem essa mesma falha mecânica, isso indica que pode ser um problema de projeto, ou talvez um erro do operador, enfim. É muito curioso isso daí, né? Os motoristas russos bêbados acabaram de destruir dois sistemas de defesa antiaéreos. Um aqui em Melitopol e outro lá na Rússia. Muito engraçado isso, a gente vai ver isso daí. E os russos fizeram também um grande bombardeio aqui na margem direita do Dnipró, próximo a Herson, e tentaram avançar em alguns pontos, tentaram cruzar o rio de Dnipró em alguns pontos, né? A questão toda ali claramente foi um teste que eles fizeram, o que eles estão preocupados é justamente dos ucranianos fazerem a contra-ofensiva por ali. E eles quiseram testar as defesas. Como é que estavam os ucranianos nessa região? Se tinha muita gente? Se tinha pouca gente? Em Barmut, temos boas notícias. Os ucranianos conseguiram não apenas repelir qualquer avanço russo, mas também fazer um bocado de prisioneiro de ontem pra hoje, né? A rota O0506 continua interditada, os russos de fato ainda estão dominando um pequeno trecho dela, mas essa rota já não era usada há algum tempo. De qualquer forma, os ucranianos estão fazendo esforços pra desalojar os russos ali daquela região, né? As lutas são bastante intensas. O Lula, o corrupto mora aqui do Brasil, enfrenta protestos de ucranianos na chegada dele lá em Portugal. Portugal tem recebido muitos refugiados ucranianos também. E aí ele decidiu mandar o Celso Amorim pra Ucrânia de forma a tentar aliviar um pouco a barra. Mas vocês sabem, isso é só teatro. O Lula tem alinhamento automático com tudo quanto é ditador socialista do mundo, inclusive o Putin, principalmente o Putin. Então pode esquecer, ah, o Celso Amorim vai aqui e vai falar com o pessoal lá dos helenses, que coisa e tal. É provável que sim, que vai fazer isso. Mas pode ter certeza, isso é apenas uma coisa protocolar. O coração do Lula, a gente sabe onde é que tá. Está no lado negro da força. E pra quem acha que essa guerra é lá longe e a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai falar sobre algumas ligações muito profundas hoje entre a Venezuela e a Rússia. Ou seja, sim, pode ter guerra muito perto aqui da gente, muito em breve. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fora Socialismo, Alisson Weiss e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu falar com vocês que eu vi que a recepção foi muito boa. O pessoal tá muito animado de a gente fazer uma vaquinha de brasileiros pra mostrar pra Ucrânia que embora o idiota do Lula esteja com esse amor todo com o Putin, o povo brasileiro tá com o coração no lugar certo, do lado da Ucrânia. Eu vou fazer isso. Agora, gente, não dá tempo de fazer isso antes da minha viagem. Minha viagem é agora, essa semana. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aproveitar essa viagem exatamente pra tentar estabelecer alguns contatos lá porque tem toda a parte logística da coisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho feito doações no site lá da U24.ua que é, digamos, a forma oficial de você fazer a doação, mas dá um monte de problema. Cartão de crédito brasileiro, às vezes, nem todos passam. Então, assim, é um monte de problema pra mandar dinheiro pra lá. Então, eu quero estabelecer essa conexão com alguém lá pra justamente a gente poder agilizar esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos fazer a nossa vaquinha sim, mas não vai ser imediatamente agora. Deixa eu fazer a minha viagem, a gente vai estabelecer isso direitinho e em seguida a gente começa. Bom, vamos falar sobre Belgorod, né? Como a gente explicou, ontem um avião SU-34 russo lançou uma bomba que deveria ser uma bomba planadora, ou seja, ela deveria ser jogada e abrir a asa e depois planar a terra-arquive, só que essa bomba falhou e não abriu as asas e, portanto, caiu na vertical e acabou atingindo a própria cidade de Belgorod, né? E agora a gente tem mais uma informação. Além daquela bomba que caiu ontem, lembra que caiu nesse cruzamento aqui, né? Aqui tá o mapa, olha só. Aqui nesse cruzamento foi onde foi a bomba que a gente viu ontem, né? Ela explodiu, caiu, enfiou na terra, coisa e tal, explodiu. A sorte do pessoal, como a gente explicou, foi que ela tava com a detonação retardada, então ela só explodiu depois de alguns segundos, já bem dentro do solo. Então, teria sido muito pior pra esses prédios aqui em volta, pro pessoal todo que tava passando aqui, né? Pois bem, só que agora a gente ficou sabendo que caiu uma outra bomba aqui, ó, num pátio aqui da superquadra aqui de Belgorod. Aliás, quem é de Brasília, quem morou em Brasília, reconhece rapidamente isso daqui, né? Olha a arquitetura soviética, é o que eu falo, cara. Brasília é a coisa mais soviética que tem. Juscelino Kubitschek era um comunista, ainda deu o projeto da cidade pra dois comunistas lá, o Oscar Niemeyer e o outro lá, que eu nem lembro o nome que fez a cidade. Olha só, fizeram igualzinho uma cidade planejada à Rússia. A Rússia é cheia de cidades assim, exatamente como Brasília, com superquadras e coisa e tal. A mesma coisa. Enfim, as superquadras aqui, olha só, direitinho, né? Enfim, caiu aqui também em Belgorod, no pátio da superquadra aqui, uma outra bomba. Só que essa outra bomba não explodiu. Ela entrou no subsolo e não explodiu. E aí tem o problema. Bom, olha só, primeira coisa, né? A gente tem três erros nessas bombas, porque as duas bombas deveriam ter aberto as asas e não abriram. As duas não abriram. E além disso, uma delas não explodiu, não detonou. As deveriam ter detonado, né? Pra você ver a qualidade desse equipamento russo de qualquer forma. E a outra coisa estranha é dois erros iguaizinhos em duas bombas, né? Parece uma coisa que deve ter alguma causa comum nisso daí. Ou o projeto tá mal feito, ou o operador tinha que apertar algum botão lá que ele não apertou. Enfim, não dá pra saber exatamente o que houve, mas muito estranho esse negócio. Eu já falei ontem que tinha outra coisa estranha, que era o fato deles lançarem essas bombas em cima de Belgorod, né? Ou seja, caramba, você tá lançando uma bomba, tudo bem que a bomba vai planar e vai cair lá na frente, mas você vai lançar a bomba em cima da cidade, né? Tem tanto espaço aberto ali. Então, essa é a questão. A bomba caiu aqui, eles estão evacuando essa área toda aqui. Parece que são 8 mil pessoas. Aqui tá os ônibus fazendo a evacuação do pessoal ali de Belgorod. Aqui tá o comunicado oficial, né? Se você traduzir isso daqui, o pessoal falando que realmente houve um estado de emergência ali na região. O explosivo foi encontrado por especialistas, né? E vão ter que neutralizar ele ali no local ali, né? Então, com isso, eles estão evacuando um raio de 200 metros. São 17 apartamentos, 17 prédios na região ali. Ou seja, é realmente... Deve ser esses prédios todos aqui próximos da região, eles estão evacuando para fazer esse desarme da bomba, né? Então, olha que coisa, que dor de cabeça que tá causando isso daí, né? Bom, o primeiro, a gente sabe, aparentemente não teve nenhum ferido, nenhum morto. Vamos torcer para que também não tenha isso, por mais que seja culpa lá dos russos mesmos, né? Aqui tem algumas coisas curiosas que aconteceram também com um motorista russo bêbado. Olha só que coisa. Isso aqui foi em Militopol. Os caras derrubaram um sistema de defesa antiaérea, aqui o Thor. O cara foi fazer a curva, tá vendo? O sistema estava em cima do caminhão. O cara foi fazer a curva com muita velocidade e a carga simplesmente tombou ali na curva que ele ia fazer ali. Olha que dor de cabeça isso, hein? Militopol. E não foi o único não, teve esse outro aqui, esse outro S-400 também. Isso daqui foi aonde Tula, Oblast de Tula, a região de Tula lá na Rússia, né? Tula fica nessa região aqui, próximo a Moscou, entre a Ucrânia e Moscou aqui, né? Mas bem no interior da Rússia. Aqui também parece que pegaram um motorista, ele estava com 0.33 miligramas por litro de sangue de álcool, né? O que é um valor alto isso daqui, muita gente atreve como alcoólico com isso daqui. Mas enfim, parece que o motorista se feriu e o sistema teve algum dano também, né? Mas isso aí eles vão consertar, evidentemente, tal como o outro aqui, né? Mas pelo menos por algum tempo tiraram de operação aí dois sistemas antiaéreos russos, né? E ontem teve também mais um ataque com drone Shahid sobre a Ucrânia. Foram cinco drones lançados pelos russos, dos quais quatro foram derrubados pelos ucranianos, né? Os russos têm usado agora praticamente todo dia uma leva dessas de dronezinhos. Não é algo que tenha tido muito sucesso nos últimos dias, mas é sem dúvida alguma um padrão novo, né? A gente tem visto que todo dia tem alguns drones Shahid sendo usados contra os ucranianos. E pelo menos uma vez, quando eles usaram lá em Odessa, conseguiram atingir uma coisa, apesar de que era um prédio civil, né? Mas causaram danos no final das contas, né? Bom, o Prigojin, ele lançou um vídeo no canal dele, né? Em que ele reclama de um monte de coisa e tal. A gente vai ver o vídeo, vai ver a transcrição toda. Aqui é só pra vocês verem o vídeo. Ele fala aqui sobre a... Tal como em 1941, isso é um extermínio completo da nação russa e coisa e tal. Então, enfim, o exército russo tá mal equipado, os soldados não têm suas necessidades básicas atendidas. O texto completo tá aqui, ó. Ele tá preocupado justamente com o resultado de Hamstein, né? A gente vai falar sobre Hamstein daqui a pouco. Teve a reunião ontem e o resultado foi excelente, né? Justamente por isso que ele tá preocupado aqui. Principalmente em armamento e treinamento de pessoal. Então, os países da OTAN se comprometeram... Os países aliados, né? É mais do que só a OTAN, são todos os países que estão ajudando a Ucrânia, Hamstein, né? Eles se comprometeram a treinar tropas ucranianas. Então, ele tá falando aqui, o Prigojin tá falando aqui, que 25 mil tropas ucranianas estão sendo treinadas nesse momento. Ou seja, eles têm 25 mil de capacidade de treino e isso pode ser um fluxo, né? Ou seja, eles vão facilmente fazer isso 4, 3, 4 vezes, treinando até 100 mil soldados em alguns meses, né? 100 mil soldados é um bocado de coisa se eles realmente conseguirem manter isso daí. E lembra que, além disso, é lógico, a própria Ucrânia continua treinando soldados dentro da própria Ucrânia, né? 80 mil já completaram e já retornaram pra Ucrânia e isso também não é mal. Embora não seja um número grande, ele diz aqui que as perdas ucranianas são significativas e coisa e tal. Isso aqui, eu não sei se é verdade ou se ele tá falando isso pra animar os russos, mas, de qualquer forma, ele fala aqui, ó, hoje nós estamos matando aqueles que foram treinados na própria Ucrânia. Esses que estão chegando agora virão da Alemanha, ou seja, serão tecnologicamente mais educados, né? Terão mais capacidade de usar as armas da OTAN. E o Ocidente doou um bocado de tanques e coisa e tal, um monte de veículos. Isso é suficiente pra fazer uma oposição significativa. Além disso, foi dado o sinal verde pra compras através do NSPA. Ou seja, os ucranianos podem agora comprar o que eles quiserem, de quem eles quiserem, entre os aliados, e os Estados Unidos vão pagar por tudo. Então, ou seja, isso dá uma vantagem pros ucranianos agora. Isso só começou agora, tá? É o tal do land lease que foi aprovado lá atrás, mas que só agora vai começar a ser efetivamente usado. E, por fim, os americanos e europeus e o bloco da OTAN estão prontos pra garantir a segurança deles, né? E ele fala aqui, a declaração de que a Ucrânia tá pronta pra entrar pra OTAN, e a gente vai falar sobre isso também quando a gente falar de Rammstein, isso não é uma coisa boa. Significa que a gente precisa segurar o território que a gente tem. A piada acabou. É preciso não apenas segurar, mas segurar de tal forma que seja impossível tirar a gente de lá. Ou seja, eles estão falando sobre realmente segurar o território que foi ocupado, porque eles já estão vendo que não vão conseguir nada além disso. Isso o Prigozin já tem falado há algum tempo, né? Que já tá na hora dos russos pararem com ofensiva e se focarem na defesa, né? Outro problema. Quando será a ofensiva ucraniana? Os ucranianos constantemente nos excitam sobre essa nova ofensiva e coisa e tal, né? Começa a falar sobre ofensiva, divulgar isso daí. E ele diz que é a estratégia do garoto no lago, né? O garoto gritava que tava afogando, aí os pais iam lá ver o que tinha acontecido. Ele não tava afogando não, era brincadeira. Aí ele dizia de novo que tava afogando, os pais iam lá socorrer ele. Não, não era brincadeira de novo, né? Aí uma hora, quando ele realmente tava se afogando, os pais falaram Ah, não, agora não interessa, ele deve estar de brincadeira. Só que ele tava se afogando de verdade e o garoto acabou morrendo, né? E o que ele diz aqui, a visão dele dessa estratégia, É que eles estão esperando os russos não ficarmos mais preocupados com isso. Acharmos que, ah, esses caras não vão fazer contra-ofensiva coisa nenhuma. E daí parar de reagir ao choro deles. E aí nesse momento que eles vão fazer a contra-ofensiva. Hoje a ofensiva não começa por um motivo muito simples. Tem muita lama, né? Você vê aqui que ainda tem algumas chuvas ainda e coisa e tal, Mas já tá num número menor. E a tendência é agora ter mais dias de sol e coisa e tal, Temperatura subindo um pouquinho, a tendência é secar o terreno lá na Ucrânia, né? Mas enquanto isso não acontece, no território hoje, Mesmo picapes não conseguem passar nos campos que não são... Isso sem falar nos uraus, né? Que são aqueles caminhões de carga, equipamentos, tanques. O solo ainda precisa de cerca de 10 dias para secar. Quando eles vão avançar, provavelmente vão fazer a decisão deles. Mas vai ser depois disso, né? Então nós precisamos estar preparados. Dez vezes. Pra que não aconteça como em 1941, Quando eles disseram que tava tudo bem, Disseram pra Stalin que tava tudo em ordem, Que havia um acordo com a Alemanha. Não tem contrato e nunca vai ter. Então eles virão e vão tentar nos estraçalhar e coisa e tal, E nós precisamos resistir e coisa e tal. É muito engraçado como ele inverte a coisa aqui, né? Porque na verdade, quem vazou, quem quebrou o contrato dessa vez, Foram os russos, não foram os ucranianos, né? Havia o tratado de... O memorando de Budapeste para garantir as fronteiras ucranianas de 1994. Foi o tratado em que os ucranianos entregaram as armas nucleares para os russos. E tinha também ainda o acordo de Minsk, né? Que foi feito em 2015. Que também garantia o cessar-fogo ali na região que os russos não avançariam mais, né? Então, ou seja, ele coloca aqui como se fossem... Como se os ucranianos fossem os alemães invadindo a Rússia. Mas na verdade é o contrário. São os russos invadindo a Ucrânia, né? Quem tá na posição dos alemães aqui são os russos. E, bem, isso aqui no final das contas pode parecer muito mais a Operação Uranus, Como a gente já falou, do que qualquer outra coisa. Não vão ser os nazistas invadindo a União Soviética. Vai ser justamente o contrário. A União Soviética se defendendo dos nazistas que agora estão do outro lado, né? Estão do lado leste. Em termos de linha de frente, continua muito pouca movimentação. Veja, não é que não tenha batalhas, que não tenha brigas. Em toda linha de frente tem avanços, pessoas morrendo, ataques, voltas e coisa e tal. Mas, de forma geral, não tem nenhuma mudança significativa. O que teve de extraordinário ontem foi justamente que houve 40 bombardeios na margem direita do Rio de Nipró, aqui na região de Herson, né? Então, vocês sabem, aqui em Herson, mais de 40 bombardeios aconteceram aqui. E, segundo eles estão dizendo aqui, algumas tentativas dos russos de atravessarem o rio, de acostarem do outro lado, né? E seria uma dúzia de invasores em um barco simples e coisa e tal, que tentaram chegar nas ilhas lá no Dnipró e foram destruídos pelos militares ucranianos. Então, assim, não foi uma coisa muito séria essa tentativa russa. Isso aqui está muito com cara, e o próprio Pei Steyron aqui fala isso, né? Que está com cara que eles estão tentando sentir a situação. Ou seja, os russos fizeram esse movimento todo, bombardearam o outro lado, tentaram atravessar exatamente para ver o que tem ali, né? Qual é a defesa, qual é a força ucraniana no lado direito ali, né? E a gente sabe que eles estão muito preocupados com isso. A gente já viu em outros vídeos que os russos acham mesmo que os ucranianos estão colocando uma grande quantidade de tropas aqui na margem direita. Eles falaram até que estaria passando por Snerurivka, né? Snerurivka fica mais aqui em frente. Ou seja, eles provavelmente têm algum informante aqui em Snerurivka. E alertaram que estava passando muita tropa por aqui. Ou seja, os ucranianos estariam preparando alguma coisa aqui, né? Mas, de novo, como a gente falou, o mais provável, se os ucranianos fizerem uma travessia aqui e fizerem um ataque na margem esquerda do Dnipro, o mais provável é que seja uma distração, né? Eles vão fazer isso para distrair para os russos acharem que aqui é o foco principal da ofensiva e tirarem tropas aqui da região de Tokimaki para mandar para cá. E o mais provável mesmo é que a ofensiva seja aqui em Zaporizia tentando chegar a Melitopol, né? A gente já viu isso ontem e isso continua sendo o mais provável. Mas vamos ver, né? A gente não sabe. Ninguém aqui sabe exatamente quais são os planos ucranianos e só nos resta aguardar com relação a isso, né? Bom, com relação a Barmut, Barmut é a outra região que continua muito tensa por aqui, né? Como a gente viu ontem, os russos chegaram a interromper aqui, ou chegaram muito perto de interromper a O0506, que é uma das estradas que pode ser usada para abastecer Barmut, né? Mas, atualmente, eles estão usando uma outra estradinha que passa aqui pelo meio, aqui, ó. Não dá nem para ver nesse gráfico aqui, né? Não é nem essa N32 aqui, nem essa O0506. É uma outra estrada de chão que tem aqui, que consegue chegar aqui também em chassi viar, né? Então, essa estrada aqui, parece que o pessoal, os russos ainda estão com controle sobre ela, ou seja, estão aqui na margem, não pode ser usada pelos ucranianos. Mas, na verdade, se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma visão justamente desse ponto. Repara a briga que está acontecendo aqui, a briga toda está acontecendo nessa trincheira, nessas trincheiras aqui, ó. Aqui é a estrada passando aqui embaixo, está vendo, fazendo a curva dela. E repara como é que está a situação da estrada aqui, né? Você vê um monte de crateras aqui, enormes, ou seja, essa estrada, mesmo que os russos não estivessem dominando ela aqui, não dá para usar essa estrada, né? Não tem como passar aqui, tudo quebrado, tudo cheio de buraco aqui, né? Enfim, não dá para saber como é que está a situação aqui, mas a batalha continua nessa região. Dá para ver que é algo bastante intenso, né? Muitas trincheiras aqui, a batalha está justamente nessa região das trincheiras. E aqui é um comandante aqui do defensor lá em Barmut, né? Em que ele está falando que hoje os rapazes conseguiram não apenas repelir ataques russos, manter as posições, mas também capturar muitos prisioneiros. A gente tem agora informações valiosas sobre as ações do inimigo, né? Então, segundo ele, ontem foi um dia muito positivo para os ucranianos lá em Barmut, muito embora a situação em si não tenha mudado de forma significativa, né? O Estudo para Estudo da Guerra fala aqui que, aparentemente, os russos receberam mais um carregamento de drone Shahid, e dá para ver isso porque eles estão fazendo esses ataques aí. Todo dia tem alguns dronezinhos fazendo ataques, segundo eles estão dizendo aqui, é justamente porque eles já estavam esperando isso, esse novo carregamento chegou na Rússia e já está sendo usado, né? Ele fala aqui sobre a questão do almirante substituído lá nos exercícios da frota do Pacífico, né? Aparentemente, agora, o general, o almirante lá é o Victor Lina, que assumiu o controle. Fala também sobre a questão das bombas em Belgorod, mas a gente já falou sobre isso. E o Clube dos Patriotas Nervosos, lá do Igor Strelkov, está acusando o Prigojin de querer congelar a guerra na Ucrânia. E a gente viu no depoimento do Prigojin que sim, ele quer isso, ele acha que a Rússia tem que procurar manter o domínio do que ela tem, dificilmente conseguiria avançar mais. E o Igor Strelkov está dizendo que isso viola a integridade territorial da federação russa, né? Ou seja, ele está com aquela ideia de que, ah não, o Putin assinou um decreto dizendo que Zaporizia, Resson e Donetsk e Luhansk são parte da Rússia agora, então tem que conquistar tudo e coisa e tal. Enfim, é a briga lá entre as facções, as várias facções de bloggers militares lá na Rússia, né? Ontem teve a reunião de Hamstein, né? Mais uma delas, a décima primeira dessas, e os resultados foram muito bons, né? O pessoal definiu uma série de novos armamentos que estão sendo enviados para a Ucrânia, a gente já falou sobre a maior parte deles, vai armamento novo da Espanha, de Portugal, de uma série de países ali da Europa, e também nos Estados Unidos. O ministro da Defesa ucraniano, o Reznikov, disse que a Ucrânia recebeu a luz verde para fechar a cooperação com a agência de procuração da OTAN. É aquele negócio que eu falei para vocês sobre a Ucrânia poder pegar armamento emprestado de qualquer país ali de Hamstein, e isso os Estados Unidos bancam, os Estados Unidos garante o pagamento desses equipamentos, né? Então, foi criado também um centro na Polônia para manutenção dos tanques Leopard, ou seja, isso é um problema, porque a Ucrânia, a manutenção, é lógico que tem alguma manutenção que pode ser feita na Ucrânia, mas uma manutenção mais pesada desses tanques é algo complicado de ser feito, então, na Polônia vai ter um tanque, uma instalação para fazer isso, né? Enfim, mais um monte de ajuda que foi prometida de vários países aqui, e uma coisa que eles estão notando aqui é que uma parte significativa dos acordos foram feitos de forma sigilosa, não foram expostos, né? Isso faz sentido, porque no final das contas a gente sabe que está chegando a hora da contra-ofensiva, então, não tinha como evitar de falar dos tanques que estão sendo enviados e coisa e tal, mas chega uma hora que é melhor não falar exatamente o que está sendo enviado para justamente ter o fator surpresa para os russos, né? E a outra coisa que teve também foi justamente o alerta de que vai haver uma reunião da OTAN para abordar o pedido de adesão da Ucrânia. Vocês lembram? A Ucrânia fez um pedido formal de adesão à OTAN, mais um pedido. É lógico, a gente sabe que isso não vai acontecer neste momento, porque a Ucrânia está em guerra, então a OTAN, por seu próprio estatuto, não pode admitir países que estão em guerra, mas é aquilo que a gente estava falando até ontem, o próprio pessoal lá, o Aristovitch estava preocupado que ele falou, porque mesmo a Ucrânia vai vencer essa guerra, mas a Rússia vai ficar um tempo, vai se preparar novamente e vai querer fazer um novo ataque à Ucrânia mais para frente, né? Então é importante ter essa visão de que a Ucrânia vencendo essa guerra, provavelmente o caminho vai ser a entrada dela para a OTAN, né? E o Stoltenberg, que esteve em Kiev ontem também, ele falou que todos os membros da OTAN concordam que a Ucrânia vai eventualmente entrar para a Aliança, né? Então todos estão cientes disso, ele não disse que vai entrar para a Aliança neste momento, ele falou que eventualmente a Ucrânia vai entrar para a OTAN, né? E a gente sabe disso, a gente sabe que isso é um desejo ucraniano já de muito tempo, e a Rússia deixou muito claro que essa é a única saída, porque enquanto a Ucrânia não for da OTAN, a Rússia vai sempre querer voltar e atacar mais, né? Eles atacaram em 2014, a coisa foi acalmada, botaram panos quentes e coisa e tal. O fato de eles terem tornado a atacar em 2022, mostrou claramente que não há alternativa para a Ucrânia. Ou a Ucrânia entra para a OTAN ou nunca vai ter paz ali naquela região, né? Então ficou claro isso daí. Quem não gostou dessa declaração do Stoltenberg foi o Viktor Orbán. O Viktor Orbán, ele é o primeiro-ministro da Hungria, né? E ele é muito ligado à Rússia e é um dos poucos membros da OTAN que tem feito cara feia com essa aproximação da OTAN com a Ucrânia, né? O Orbán tem mantido uma posição que ele diz ser neutra, mas é aquela posição neutra estilo Bolsonaro, né? Posição neutra, mas não... Ah, o Putin tem razão em algumas coisas, eu não sei o que lá. E esse tipo de coisa não pega bem no final das contas, né? Além disso, o Orbán, ele tem... Ele não tem feito nada de forte em relação a isso, mas ele seguidamente lembra o caso da Grande Hungria, né? A Hungria já foi muito maior do que ela é hoje, né? Com as sucessivas guerras, ela acabou perdendo muito território, inclusive uma parte para a Ucrânia, né? A parte lá da Transcarpátia, né? Que hoje está na Ucrânia e já fez parte no passado da Hungria, né? Bem como para... Praticamente todos os vizinhos aqui, né? A Romênia... Todos os vizinhos aqui foram... Alguma coisa da Hungria acabou sendo tomada, né? Agora, é aquilo que eu falo para vocês, né? A grande questão é justamente o passado, se você for olhar o passado, o tamanho de cada país no passado, simplesmente não tem saída, porque foram tantas guerras nessa região ali da Europa que nunca teria paz se todo mundo quiser conquistar seu tamanho máximo territorial. Não adianta, né? O caminho é a cooperação, é todo mundo fazer parte da Europa e ter a cooperação econômica que é muito mais importante do que você ser proprietário do território no final das contas, né? Mas o Orbán, por questão de nacionalismo, ele de vez em quando joga esses mapas, assim, da grande Hungria. Eu não creio que ele queira de fato, que ele tenha ambições de fato de fazer isso, de exercitar esse tipo de coisa, mas ele usa isso politicamente sim, né? E eu não vejo isso como problema. Ele é um aliado do Putin nesse momento. Ele está como primeiro-ministro da Hungria, então eu não acredito que ele aprove a entrada da Ucrânia na OTAN neste momento. Mas a entrada da Ucrânia na OTAN, ninguém está falando em entrar neste momento. A gente está falando isso numa perspectiva de futuro, né? Depois do final dessa guerra e coisa e tal. E daí eu não vejo muitos problemas, não. Eu acho que existe uma possibilidade grande da Hungria acabar aceitando essa entrada da Ucrânia na OTAN, inclusive porque vai sofrer pressão do resto da OTAN que pode optar sim por retirar o membro de dentro da OTAN. Ou seja, a Hungria poderia acabar sendo isolada dentro da comunidade ali, né? O Cazaquistão, que é um outro país que está buscando também se tornar mais independente da Rússia, né? Já fez parte da União Soviética, hoje em dia é um país independente e ele está agora, aumentou em seis vezes a exportação de petróleo contornando a Rússia, né? Antigamente o Cazaquistão exportava óleo basicamente através da Rússia, usando os oleodutos da Rússia, né? O Cazaquistão, para quem não sabe, é essa grande, é enorme o país, o Cazaquistão é muito grande. E tem muito petróleo também, tem muita riqueza mineral aqui. É um país que é muito deserto, tem pouca área verde só aqui no norte, coisa e tal, e mais ao sul também. Enfim, ele exportava o petróleo principalmente através de gasodutos russos e isso atrapalhava. Agora ele arrumou um esquema passando aqui pelo Azerbaijão, pelo Cáucaso aqui, e chegando na Europa, sextuplicou... sextuplicou a quantidade de óleo vendido por lá, né? Impressionante mesmo. Bom, algumas fotos curiosas aqui, né? Esse cara aqui é um operador de drone ucraniano, que está usando uma antena com grande alcance, né? Para guiar o drone FPV dele, né? O drone de primeira vista, né? Visão de primeira pessoa. E a foto muito curiosa, o pessoal começou a brincar aqui, que é o homem formiga, né? Outra coisa curiosa é isso daqui, o rapaz que pediu uma pizza enquanto segurava um tanque T-90A. Os russos deixaram o tanque em algum lugar ali, porque ficou preso nessa rocha aqui. O soldado foi deixado ali para tomar conta do tanque enquanto os ucranianos trazem o equipamento para efetivamente tirar o tanque daqui, né? Os ucranianos pretendem usar esse tanque. Agora, enquanto isso, o cara pediu uma pizza lá e estava comendo uma pizza. Como é que funciona isso? Será que tem delivery de pizza lá na linha de frente, né? Olha que bacana. Outra imagem curiosa que está circulando por aí ontem, né? Bom, como a gente falou no Ramstein de ontem, vários países doaram equipamentos e Portugal foi um dos países que prometeu mais cinco viaturas blindadas, né? Três M113, que são de transporte de tropa, né? É uma viatura americana de transporte de tropa. E dois M577, que são os centros de comando, se não me engano, centros de comando blindados, né? Enfim, de qualquer forma, parabéns aos amigos portugueses por estarem ajudando a Ucrânia. E também Portugal ontem fez um grande protesto contra o Lula, né? O Lula, vocês sabem, com aquele caso do vazamento das imagens lá do dia 8 de janeiro, que prova que o homem de confiança do Lula estava no Palácio do Planalto e até ajudou, eventualmente, ali os golpistas a entrarem e a atacarem o Palácio do Planalto, né? Causou, está causando uma comoção enorme por aqui. Eu tenho falado sobre isso em outros vídeos. E, no final das contas, o Lula resolveu antecipar a viagem dele para Portugal. Foi para Portugal para ficar longe dessa confusão toda, né? Ou para fugir, talvez. Enfim, chegou lá em Portugal, e já enfrentou protesto da comunidade ucraniana lá. Vocês sabem, tem uma grande comunidade ucraniana lá em Portugal. Muitos refugiados, inclusive, dessa guerra foram para Portugal, para Lisboa. Então, o pessoal foi recepcionar o Lula lá em Portugal, né? E a coisa parece que está ficando tão feia para cima do Lula com esse posicionamento absurdo dele com relação à Ucrânia que o Celso Amorim decidiu viajar à Ucrânia para tentar amenizar a situação, né? Como a gente falou para vocês já há alguns dias, o Lula já percebeu a besteira que fez e está querendo equilibrar um pouco as coisas. Mas não tenha dúvida, isso aqui é só teatro, tá? É só para fantasiar a coisa. Ah, o Celso Amorim vai lá? Vai. Vai conversar com o governo ucraniano? Vai. Tem alguma chance disso resultar numa mudança de posição do Brasil? Não. O Lula ama o Putin. O Lula ama todo ditador. Por quê? Porque na cabeça dele, ele acha que o bacana é o que fez o Fidel Castro de fazer revolução, de invadir, usar arma e matar as pessoas e fuzilar o pessoal no paredão e não sei o que. Ele acha isso lindo, né? Essa velharada da esquerda brasileira que ainda tem essa coisa antiquada da época de Fidel Castro. Caramba, Fidel Castro deu errado, gente. Acorda. Deu errado. Olha como é que está Cuba agora. Foi um erro usar violência para derrubar o governo. O tal do Fulgêncio Batista era um merda? É, era um merda. Mas, cara, revolução não resolve nada. Só piora a situação. Esse negócio de briga armada não ajuda em nada. O que ajuda é a economia. Abrir a economia. Quanto mais comércio as pessoas fazem, melhor é a situação de cada país. Enfim, não tenho dúvida. O Lula vai fazer isso aqui. É possível que convide algum representante do governo ucraniano para vir ao Brasil, para meio que equilibrar a questão do Lavrov ter vindo. Mas não tenham ilusões. Isso é só teatro do Lula. O coração do Lula, o interesse do Lula vai estar sempre em apoiar a ditadura. E só para complementar um problema que eu vejo sempre o pessoal aqui no Brasil tendo, muita gente fala assim, não, mas essa guerra é lá longe. A gente não tem nada a ver com isso. A gente não tem que entrar nessa guerra. E é o que eu falo para vocês, meu amigo. Não, a gente tem que entrar nessa guerra sim. Não digo entrar na guerra militarmente, mas apoiar a Ucrânia sim. Por quê? Porque no final das contas isso interessa para a gente, interessa ao mundo inteiro que fronteiras sejam respeitadas, que acordos sejam respeitados, que alguém que invada outro país, que use violência para conquistar território, seja punido. Isso é importante para garantir a paz do mundo. Se a Rússia pode invadir lá, por que não pode invadir aqui na Venezuela? Olha só o caso aqui do acordo do Hugo Chaves com Bélaros. Não é nem com a Rússia, mas você sabe que Bélaros é da patotinha. Para você ver que não é uma coisa nova essa ligação da Venezuela lá com a Rússia. Desde a época do Hugo Chaves eles têm um acordo aqui e eles falam aqui que no final das contas a Venezuela se ferrou porque ficou perdendo dinheiro para Bélaros. parece que o Lukashenko realmente tem uma capacidade única de enganar ditadores, engana o Putin o tempo todo para o Putin dar dinheiro para ele, enganou o Hugo Chaves também para o Hugo Chaves dar dinheiro para ele. Enfim, mas isso importa porque isso mostra a proximidade da Venezuela com a Rússia. E olha só, o Maduro não está bem politicamente. Sabe o que ele costuma fazer os ditadores quando não estão bem politicamente, quando está arriscado, eles não terem popularidade suficiente para continuar governando? Exato. invadir outro país. É por isso que o Putin invadiu a Ucrânia. No final das contas é porque o Putin estava fraco politicamente na Rússia. E lembra, para quem não sabe de história, felizmente o Brasil não tem nenhuma fronteira controversa significativa. Tem algumas ilhotazinhas em Rio, coisa mínima. Mas os nossos vizinhos do norte têm um bocado de problema aqui. Olha só, essa área enorme aqui, quase metade da Guiana que é reclamada pela Venezuela. Essa área toda aqui, segundo a Venezuela, pertence à Venezuela, segundo a Guiana, pertence à Guiana. Hoje, é a Guiana que tem legitimidade, que tem a soberania sobre aquilo ali. Mas repara, quase metade do território dela. E não é só aqui não, tem também entre o Suriname e a Guiana, entre o Suriname e a Guiana francesa. Enfim, tem um monte de confusão nesses países aqui ao norte do Brasil. Imagina, pro Maduro resolver fazer uma invasão aqui, pouco custa. Ditador, ameaçado em sua popularidade, adora invadir outros países. E aí, olha só, o Brasil vai ter um pepino na mão. Por quê? Porque certamente vai ser chamado pra intervir nisso daqui. E aí, essa coisa aqui pra todo mundo aqui no Brasil é só uma teoria? Não, tá lá longe, lá na Europa, a gente não precisa se preocupar com isso, e coisa e tal, vai acabar revertendo em filhos nossos tendo que ir pra guerra aqui do lado. A gente tem que garantir que Putin perca e perca vergonhosamente pra acabar com essa esperança de ditadores de resolver problema político invadindo o país ao lado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. www.info.com.br www.info.com.br Tchau.